E aí pessoal, aqui é o LordJetc, eu volto aqui novamente com uma nova TC de GTA San Andreas. Essa daqui é You Are Here, que é você está aqui. E é de terror ela, né? Da maneira, da maneira. Mas vamos aqui, deixa eu ver aqui. Então tá, vamos aqui. Essa daqui foi uma modificação muito, muito boa que fizeram para GTA, foi a melhor coisa ali. E que dá realmente terror. Eu tomei vários sustos quando fui jogar ela para ver como é que ela era. E tomei muito susto nessa TC. E é muito bacana. E vou ver se eu faço mais de um vídeo com ela, que vai ser bem famoso. Bom, eu to postando essa atenção aqui no LordJetcGamer. E o site porque ele é ágil. Aí, calma aí. Deixa eu pegar os dados. Ainda não pode. Ainda não pode. Ainda não pode. Ainda não pode. September 3, 2022. Ever, here, canada. Tá, entendi nada. Vamos lá Então, eu estou postando esse vídeo aqui no LordJC Gamer Porque o site pediu para mim deixar o vídeo de 100 vídeos para ele Porque ele quer fazer um vídeo especial mostrando o rosto dele Mas é isso aí, então por enquanto eu estou postando no LordJC Gamer E é isso aí Tá, vamos lá Aqui parece ser um hospital Poxa, poxa Eu já joguei isso, mas ainda senti com medo Porque essa PC é muito boa Dá muito ferro mesmo Deixa eu ver aqui, acho que é aqui Deixa eu apertar Ué É aqui o vídeo? Ah não, tem que subir Bom, estou usando o mouse do notebook, então eu já vi ele Vai Ai Deixa eu ver Tá, não quero saber o que é isso Cara, eu tinha desistido de jogar essa PC Porque Deu muito medo Jesus Ah nossa, daqui na verdade eu já sabia Só fez agora Fiquei preso Que bonito Ah Sai Pronto Aqui Eu já sei o que vai acontecer, então eu não vou tomar nenhum custo Boa Ai Boa ai Para de me bater, infeliz Bom Ai nég, maldito Eu não me lembro que eu ganhava Ah, vou na mão, não Na mão Eu mato na mão É E O 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 E aí E aí E aí E aí E aí Caramba cara muito leg E aí E aí Tá deixa eu ver aqui uma coisa pra deixar o leg Brilho aumenta por causa Senão vocês vão conseguir chegar Tá Distante eu vou botar no mais baixo Frame Limit Bom Desculpa aí pessoal É que deu um Um trazamento aqui lindo Na hora que eu fui encher aqui Mas agora eu acho que melhorou Não melhorou tanto assim não Ele tá com muito lag E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morre 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 E aí 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 Acabou, agora eu estou com a pistola, morreu, lá em cima tem aquele carinha negro, quando eu chegar perto dele, ele vai desaparecer, então, nada de fácil, deixa eu pegar a pistola aqui, achei que não vai aparecer nada não, a partir daqui eu já não sei exatamente o que vai acontecer, eu parei nessa área, deixa eu ver aqui, gente. Ah, tipo, não deixa eu ver, deixa eu ver aqui, aqui não tem nada, ai, Jesus, ai, ué, ué, eu tô de louco, mano, ai, meu Deus, eu tô comendo, ai, eu tô comendo, ai, eu tô comendo, morre, morreu, morreu, morreu. Meu Deus, que... AAAAAAAA! Matei. Eu acho. Matei, meu Deus. Aguenta. O que mais tem? Pego a hora. Parece que vai ficar mais nada aqui, né? Eu tô meio que tá me ganhando mesmo. Ah, não, não, não. Ah, vocês podem pular, eu não. Não, 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 sai, 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 calma. Nem correte quanto. Agora eu vou morrer. Aqui é Lorde Otacê, nega. Eu vou vir aqui. Não entendi quanto. Fica aqui na cabeça dele, eu quero mais. Porra... Isso... Morre... Não, 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 não... Sai, sai, sai... SAI, ele lutou com o Samu Rippo, meu amor... Ele lutou com o Samu Rippo... Caramba, ele lutou com o Samu Rippo! Morre! Morre! Morre que ninguém te ama! Eu sou maligno! Vamos lá, vamos lá! Epa, errei! Ah, acabou! Pronto! Agora eu vou ter que pegar na mão, meu irmão! Aí que eu dou as melhores! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Morre! 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 Modo morreu, mamãe! A gente sabe aqui, deixa eu ver como é que eu estou sentindo vida! Essa daqui já está quase morrendo! Que bom! Acho todos eles! Nossa, essa imagem que eles colocaram aí atrapalha muito a gente pegar a hora de lutar com a gente pegar a hora de lutar com a hora de lutar com a hora de lutar com uma luz. Não, não. Nenhum morreu, não. Acho que agora um morreu. Daqui a pouco vai ser eu também. Agora tu morre. Matei. Jesus, maluco. Esse pronto foi complicado muito. Tá. Tá. Terminou. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. Só um amando, bobo. Não. Então, onde tem que ir agora? Acho que tem que voltar. Que isso, cara? Dá muito susto isso. Espera que tu assiste aí. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morreu. Bom, tem mais medo. Bom, pessoal. Eu prefiro ficar com você aqui. Se inscreva aí no canal. Favorite aí se gostou do vídeo. E é isso aí. Valeu. Até a próxima.